Moda Bela aqui no Taquarau em Campinas, linha completa de cama, mesa, banho, as melhores marcas para oferecer qualidade para você. Por exemplo, lindos tapetes, este que está no seu vídeo, 1,50 por 2, em relevo, 6 parcelinhas de R$ 79,90 e tem outras opções de cores. No inverno, claro que você quer um edredom bem quentinho, edredom flocado, de soft, dupla face, casal, 6 parcelas de R$ 29,90. A Moda Bela também tem lindas almofadas para você compor aí a sua decoração. E muito mais, pagamento facilitado, ótimos preços aqui na Paula Bueno 548 no Taquarau em Campinas. Moda Bela, uma loja linda, você vai decorar muito bem a sua casa e vai gastar bem pouquinho. Vem para cá, aproveite!